Território Obscuro Território Obscuro Território Obscuro Território Obscuro Território Obscuro relatos de aparição de lobisomem, porém não um e sim dois lobisomens, como se odiassem e quisessem matar sempre um ao outro, era o que falavam, ele sempre me contava que já tinha visto uma das férias, que ele ficou olhando fixamente para ele, ele contava em um ato de não ser muito sério, meio na brincadeira, só que era meio estranho, pois parecia que ele já tinha vivido aquilo, enfim, uma vez meu bisavô estava carregando um monte de verduras e o senhor ofereceu ajuda a ele, mesmo tendo idade já muito avançada, ele tinha grande disposição e força também, porém nesse mesmo dia, meu bisavô viu uma marca de arranhão em seu peito, como se ele tivesse lutado com um urso, então meu bisavô perguntou a ele, o que é isso, o senhor disse, nada não, foi só um gato que me arranhou, porém foi estranho, já que ele não tinha nenhum animal de estimação e aquele arranhão era muito grande para ter sido um gato que tinha feito, uma noite meu bisavô saiu e viu o senhor saindo também e o acompanhou, chegaram em um local muito esquisito, uma mata fechada, como se o senhor estivesse procurando algo, porém ele viu meu bisavô e perguntou, o que faz aqui meu filho? Meu bisavô respondeu, ah, eu ia comprar algumas coisas, porém acabei acompanhando o senhor, tem algum problema? O senhor disse, não, só não é seguro, vamos, eu te acompanho até uma parte para você ir embora. E assim foi, deixou meu bisavô na metade do caminho e voltou como se fosse para a casa dele. Passou-se cinco dias e nada do senhor aparecer, até que meu bisavô precisou ir para a cidade, era muito longe de lá, porém ele foi. Quando estava voltando para casa, já era de madrugada, disse ele que sentiu um grande desconforto, como se algo o acompanhasse, e estivesse perseguindo ele o caminho todo, tanto na ida como na volta. Com muito azar, a caminhonete que ele estava, acabou a gasolina, mas ele não estava muito longe de casa, e ficou lá parado, decidindo o que deveria fazer, até que escutou barulhos na mata, e sendo assim, ele procurou ver o que era, quando viu uma criatura grande, negra, peluda, com os olhos muito brilhantes, toda deformada, parecia um demônio que estava olhando para ele. Soltou um rosnado nunca escutado antes pelo meu bisavô, e correu para cima dele. Aquela coisa ficou rodeando a caminhonete, arranhando a traseira e a frente, batia sem parar. Arranhava as portas, aquilo era como se ele estivesse no inferno, sofrendo sem parar. Não tinha como pedir socorro, já que estava praticamente no meio do nada, até que ele avistou novamente um outro lobisomem, só que ele estava parado, olhando para outra criatura. Meu bisavô pensou, estou vendo uma miragem, não pode ser outro lobisomem? O outro ficou olhando para o lobisomem enquanto ele arranhava o carro. Meu bisavô pensou, é o fim da linha, vou morrer para eles. Quando o outro lobisomem correu para cima, meu bisavô fechou os olhos, só que eles começaram a lutar um com o outro, e ele pensou que era por causa dele, para ver quem ficaria com a comida. Só que era estranho, eles estavam lutando, querendo matar um ao outro, sendo da mesma espécie. Ele viu a luta dos dois, realmente muito bizarra e sangrenta, até que um acertou uma grande patada no outro, e já sangrando, o mordeu no pescoço. Logo o soltou e correu novamente para a mata. Meu bisavô, ainda apavorado dentro da caminhonete, viu o outro caído e sangrando lá, quase morto, mas ainda lutando para se levantar. Quando o levantou, olhou fixamente para ele e correu para a mata como o outro fez. No dia seguinte, um homem foi encontrado muito ferido, com lesões em quase todas as partes do corpo, e um braço quebrado. Ele estava na mata. Meu bisavô foi até a casa do senhor, para falar com ele. Chegando lá, mais uma vez, sua mulher disse que ele estava muito mal. Meu bisavô pediu para vê-lo, e quando chegou no quarto, percebeu que o lobisomem que o salvou foi ele, pois ele estava todo ferido, com o corpo todo machucado, e com um grande ferimento no pescoço, no mesmo local que o outro lobisomem havia mordido. O senhor confirmou que era ele, e o outro era um que foi amaldiçoado, pela mesma família que o amaldiçoou. Só que ele tem controle em sua outra forma física, e o outro não. Ele disse ao meu bisavô, cuidado, ele pode rondar por aí novamente, e eu talvez não esteja por perto para defendê-lo. Desde então, nunca mais, meu bisavô viu esse senhor. Ele pegou as suas coisas e foi embora da fazenda. A fazenda onde aconteceu, ainda é da nossa família. Mas ninguém tem coragem de ir lá.